Olá, eu sou Leandro Tesler, professor do Instituto de Física Gleb Vatag em Downicamp e membro do Grupo de Estudos de Desinformação em Redes Sociais, EDRESS. Hoje eu vim falar sobre uma notícia que está circulando nas redes sociais e pode ter chegado até você. Uma pessoa que usou ivermectina não teve sintomas de covid-19 e garante que a ivermectina protege contra a covid-19. Essa notícia é provavelmente verdadeira, mas a conclusão a qual a pessoa chega está errada. Eu vou mostrar porquê. Eu falo especialmente para você que quer se manter informado, mas não tem muito contato com cientistas e com os métodos que a gente usa para determinar se um remédio é efetivo ou não para uma determinada doença. Vou explicar. 80% das pessoas contaminadas por covid-19 não vão apresentar complicações e não vão precisar nem mesmo ser hospitalizadas. Ou seja, a doença vai evoluir e o próprio corpo vai se curar. 20% das pessoas possivelmente serão hospitalizadas. Então, existe um método para saber se os remédios têm efeito ou não sobre as doenças. Como é que os cientistas fazem? Eles pegam um grupo muito grande de pessoas e dividem em dois subgrupos. Um desses subgrupos vai receber ivermectina e o outro não vai receber ivermectina. E aí, eles deixam essas pessoas vivendo suas vidas normais e parte das pessoas dos dois grupos vai se contaminar com covid-19. O que os cientistas fazem é observar qual é a evolução da doença no grupo que tomou ivermectina e no grupo que não tomou ivermectina. O que os estudos têm mostrado é que os dois grupos evoluem da mesma maneira. Ou seja, você tomar ou não ivermectina é a mesma coisa para a doença. Ivermectina não tem efeito algum sobre o prognóstico da doença para um paciente que contraiu covid-19. Aliás, não é só a ivermectina. A anita, anita-zoxanida, e a cloroquina são exatamente o mesmo caso. Quando os cientistas estudam um grupo muito grande de pessoas, eles não notam nenhuma diferença entre o grupo que tomou o remédio e o grupo que não tomou. Isso permite que a gente conclua que esses remédios não têm efeito sobre a doença e esses tratamentos precoces não vão fazer diferença nenhuma.